E ae DJ Caio, é o trem Então vem, é o DJ Caio mulher, ó, afronta não Afronta não Afronta não Quem tá no top do paredão é o meu mano DJ Caio Abrava com ele, só dois dele porra Então vai pulando, vai sentando, vai quicando com a xereca menina Então vem que vem, vai sentando, vai pulando com a xereca menina Então vem, 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 vem Nós goza dentro faz neném Tá metendo o louco pra cima de mim falando que eu sou pai do filho dela Eu comi ela, eu comi ela Mas tu se fudeu, eu sou estereocadela Eu comi ela, eu comi ela Mas tu se fudeu, eu sou estereocadela Eu comi ela, eu comi ela Mas tu se fudeu, eu sou estereocadela DJ DJ Caio É o trem Então vem, é o DJ Caio mulher, ó, afronta não Afronta não Afronta não Afronta não Quem tá no top do paredão é o meu mano DJ Caio Abrava com ele, só dois dele porra Afronta não Então vai pulando, vai sentando, vai quicando com a xereca menina Então vem que vem Vai sentando, vai pulando com a xereca menina Então vem, 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 vem Eu comi ela, mas tu se fudeu, eu sou estereocadela Eu comi ela, eu comi ela, mas tu se fudeu, eu sou estereocadela Eu comi ela, eu comi ela, mas tu se fudeu, eu sou estereocadela DJ Caio É o trem Então vem, é o DJ Caio mulher, ó, afronta não Afronta não Afronta não Afronta não Quem tá no top do paredão é o meu mano DJ Caio Abrava com ele, só dois dele porra Afronta não Nada Nada Obrigado.